Fala galera, eu sou o Lucas Carvalho, treinador da No Performance, estou aqui em Munique, na Alemanha, como vocês podem ver, no meio da neve. Vou mostrar para vocês um dos meus trabalhos de ativação antes da corrida. Como vocês sabem, eu sou um corredor de rua amador, mas é necessário sempre fazer uma ativação antes de começar o trabalho. Então eu trouxe um colchonete aqui para o meio da neve e vou mostrar para vocês um trabalho somente com o peso corporal. Bora, vamos trabalhar, vamos começar com a perna esquerda, o solo, o joelho direito também, a gente vai estar com o tronco bem ereto, as mãos na largura aqui do peito e a gente vai abrir a mão contrária olhando para a mão e vamos retornar cinco repetições. três, dois, a ideia é manter as pernas bem estabilizadas e trabalhar só com o tronco. Três, quatro, vamos mais uma aqui, cinco, voltou. A gente vai continuar nessa posição, agora a gente vai fazer para cima e avançar também o quadril. Então a gente olha lá para o teto, lá para o céu, volta para o meio e retorna. Cinco repetições também. Dois, vai no controle na respiração. Três, quatro, última. A última dá para segurar aqui por cinco segundos. ó, cinco, quatro, três, dois, voltou para o meio. A última agora ainda com a perna esquerda no solo, calcanhar apoiado, vamos tentar avançar lá no tornozelo, alongar bem a posterior e voltamos para o meio. Cinco também. Dois, três, quatro, a última a gente segura lá também. Por cinco segundos, flexiona bem a ponta do pé. Três, dois, um. Aí, a gente volta agora, só troca a perna, repete a sequência. As mãos lá no peitoral, a gente abre bem o peito e volta. Dois, dois, três, quatro, cinco. Parou no meio, vamos lá para cima. Um, dois, bicho pegando, cachorrada. Três, três, quatro, a última a gente vai e fica lá. Cinco, quatro, três, dois, voltou. Vamos finalizar essa sequência, perna direita estendida, calcanhar no solo, dorso flexão, vamos tentar chegar lá próximo do tornozelo. Alongou bem a posterior e voltou. Um, dois, três, quatro. A nossa última a gente vai e fica lá por cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, e fechou. Joelhos agora no solo, as mãos também, a gente vai voltar caminhando, alongando bem a posterior. Vamos ficar em pé. Aí, agora, deixa eu fazer uma sequência. Vamos trabalhar quadríceps, posterior e abdômen, tudo junto, começando pela posição de passada. Trabalhando a perna esquerda, as mãos vão atrás da cabeça, o corpo alinhado, core ativado, força aqui na perna, vamos fazer dez repetições. A ideia é subir lento, tocar o joelho no solo e voltar. Dez para cada lado, vamos embora. Um, dois, três, passada na neve. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais uma e dez. Trocamos a perna, vamos para o outro lado, ajusta sempre a posição, mantém o tronco ereto. Vamos mais dez, um, dois, três, quatro, força na perna que está na frente, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos trocar a perna agora, dez e fechou. Aí, balançou a perna, vamos deitar no solo agora. Vamos fazer um trabalho ainda unilateral, posterior e na sequência abdominal. Primeiro de tudo, a gente vai subir o quadril, ativou bem o glúteo posterior, uma perna sobe e a gente vai direcionar lá para o céu. Tocou e empurrou, um, dois, dez também, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais uma, dez. Agora a gente vai manter essa perna aqui, as mãos vão lá atrás, vamos tentar tocar na ponta do pé lá, dez repetições também. Um, dois, quatro, cinco, seis, perna bem estendida, sete, oito, nove e dez. Desceu a perna, ajustou a posição, vamos lá para o outro lado, lembra de manter a perna estendida e vai lá para o céu. Um, dois, o toque no solo é bem suave, três, empurra o quadril lá para cima, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A última agora, a última agora, e dez. Estabilizou a perna aqui, mãos atrás da cabeça, vamos tocar lá na ponta do pé, dez também, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A última, e dez. Aí, dá uma balançada na perna. Para a gente fechar o nosso trabalho, a gente já fez uma mobilidade de membros superiores, inferiores, quadríceps, posterior e abdômen. Vamos finalizar com membros superiores e também com core. A gente vai fazer uma sequência aqui de dois exercícios na mesma posição. A gente vai fazer a entrada, vamos fazer dez repetições da flexão de braço, o apoio. Fechou a flexão de braço, a gente vai cair na prancha, trinta segundos, voltou a caminhando, fechamos o nosso trabalho pré-corrida. Vamos embora. Alongar bem a posterior, vamos descer lá. Ativa a primeira de tudo, glúteo, abdômen, vamos descer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A última agora. Parou aqui, ajustou a posição. Peguei o tempo e a gente vai segurar. Arancha na neve. Uh, tá frio. Trinta pra gente fechar. Respira fundo. Deixa tremer lá no centro do corpo. Dez segundos pra voltar caminhando. Cinco, quatro, três, dois. Vamos caminhar devagar pra trás. Aproveita pra ficar aqui embaixo, ó. Tocar na ponta dos dedos. Pernas bem alongadas. Subiu lento. Ui. Respirou fundo. Mobilidade. Membros inferiores, superiores, abdômen. Um pouquinho de core. Deu pra dar uma suada aqui na neve. Tamo preparado pra correr. Lucas Carvalho, no performance, direto de Gunique, na neve. Tamo junto. Um abraço.